E como toda segunda-feira, a gente quer te inspirar na moda. E a gente tem uma pessoa que é a melhor de Londrina pra isso. Londrina do Brasil, né, Ronaldo Gomes? Bom dia! É isso aí, já tava ficando... É, como assim? Só Londrina? Só Londrina não, né? Eu é que eu amo Londrina, né? Minha cidade maravilhosa. E a gente chegou hoje com pé de guerra, tá? Eu trouxe aí pra vocês várias versões da malharia pra vocês usarem nesse dia-a-dia, que são as roupas da Duzane, que são roupas mais casuais, né, gostosas. A gente tá nesse overpunch aí de coisa que tá muito mais sóbria, né? Mas pra gente começar a semana aí com tudo que a gente vai enfrentar, guerra neles. Cor de guerra, inclusive, gente. Olha aí que lindo esse verde. Verde oliva, tendência mundial. Agora nos últimos desfiles aí de Paris, Paris Fashion Week, usaram muito. E eu dei aí uma especificação, sei lá, um olhar maior aí para as botas, né? As botas que vêm firme. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco de expô. Em breve tá chegando, né? Quem traz as botas? As botas todas são da Estúdio Z. Agradecendo, então, do Zane Estúdio Z e Belim Acessórios dessa semana, hein, gente? Então vamos lá. Bom, continuando na Trend Militar, eu trouxe aqui pra vocês esse look lindíssimo, que é um maxi casaco, ó, com um monte de botões, botões metalizados. Embaixo, malha. Malha, você sabe, né, gente? Você pode usar com tudo. O mais bacana dessa malha, que é uma malha básica, ó. Eu vou deixar aqui, em cima da Arara, uma malha básica, tá? Pra você usar um vestido. E aqui, o bacana desse vestido, que é um vestido simples, de malha, chique. Ele tem bolso, ó. É muito bacana isso. Isso é uma novidade aqui, né, com os cortezinhos na laterais, gostoso, para os dias quentes da nossa cidade, que isso a gente não pode deixar. E, ó, você pode usar com bota, com coturno, com tênis, mas essas botas que tem esse neoprêmio aqui, ó, atrás, que é pra qualquer tipo de panturrilha. Isso não é legal? Ah, é maravilhoso isso. Então, você pode ter panturrilha mais fina, mais grossa, enfim. Você pode usar a bota, que vai ficar maravilhoso. Temos um terracota, é assim que fala? É, exatamente. Vamos lá. A gente fica entre duas cores, né? A gente fica entre o terracota, a gente fica entre o abóbora, né? Continua também com a brincadeira dos botões maximizados aí na roupa, aberturas aí na frente, tendência também agora nos desfiles. E para os dias mais quentes, claro, top, né? Super bacana, ó, o topzinho também com os botões. Não mostra a barriga. Se tiver um dia mais fresquinho, eu posso jogar uma terceira peça? Pode, você pode usar com uma camisa, você pode usar com um tricôzinho, uma malha mais slim, né? De manga comprida, que também vai ficar muito bonito. E não precisa deixar de usar a bota. A gente tem, inclusive, botas de um tamanho menor, com dobradura, que também fica muito bonito, ó. Linda essa. E a camisa por baixo do top, daí, no caso? A camisa por baixo do top, para dar uma coisa mais college, né? E fica um pouco mais jovial, entendeu? Coisa mais escolar, vai. Bom, continuando os dias casuais, uma linha canelada, macacão, que eu adoro, veste super bem, gostoso, do Zani, ó. Tem todo esse frescor. E dá para se moldar em qualquer tipo de corpo também, né? Qualquer tipo de corpo. Se você não gosta desse detalhe aqui, você pode usar com maxi cintos, cintos mais grossos, de preferência preto, berinjela, branco, tudo vai ficar bem com esse look aqui. Eu estou louca para ver o estampadinho. Ah, todo mundo adora estampadinho. Estampadinho é uma coisa gostosa, fluida, né? Uma saia em ar, ó. Linda essa, né, Ronaldo? Flores pequenas, margaridinhas pequenas, flores do campo. Dá para ainda continuar investindo em flores, estampas, assim, mais de verão, mesmo no outono, porque nós estamos no final. Olha, as flores, a gente fez muito, a gente usou muita flor agora, nesse verão, mais as flores menores. A gente usou aqueles estampados grandes. As flores menores hoje estão em alta. Agora você pode ter flores do campo, flores silvestres, uma coisa um pouco mais invernal. Afinal de contas, a gente está falando de outono e inverno, né? E para finalizar, vamos lá. Todo mundo gosta do azul royal, né? Eu deixei até a blusinha aqui, que é uma t-shirt de alfaiataria, né? Ela substitui aí esse top. E eu vou falar mais um pouquinho dela. Vou mostrar para você que ela tem todo um detalhe lindíssimo. Que dá para usar com outras peças também, inclusive. Que você também pode usar, tanto com aquela saia que você viu. Ó, tem um detalhe aqui nas costas, abertura aqui, ó. Está conseguindo ver? Bem aqui, gostoso também, para esse calorzão. Dá para usar com essa saia? E você pode usar com a saia. Ah, que legal. Que também fica muito bonito. E dá para usar com bota, nesse caso também, nessa combinação. Esse look também é um look que você pode usar com bota. Eu trouxe, inclusive. Lembra que eu falei sobre os tons de bege, né? A gente pode usar isso daqui, ó. Fica muito bonito e deixa mais sofisticado o look mais casual. Assuma acessórios mais fortes para looks mais casuais. Isso é muito bacana. Você pode ter dentro do look básico acessórios que são mais marcantes, que são mais diversificados, que tem um design mais arrojado. E mesmo no calor, a gente pode usar bota, assim, lógico, né? Quando a gente está no ar climatizado e tudo, mas fica bonito. Não dá para dizer, ah, ela está meio fora. Eu acho que vai muito da cor. Você precisa saber escolher qual é a cor, qual a cor de acessório que você vai usar. No caso das botas, em dias quentes, as botas mais claras, camurça, caramelo, né? Os pretos de malha, não só bota de couro, né? Mas chegando o invernão aí, você tem uma diversidade de botas que você pode usar. Amei, Ronaldo Gomes! Estou pronta para a guerra desta semana. Pronta para a guerra, né? Em tempos de guerra, vamos guerrear, trazendo paz aí para a nossa semana. Obrigada mais uma vez. Amei suas dicas aí. Semana que vem tem mais Cidade Fashion. É isso aí. E a gente espera você. Tchau.